Salve senhores, boa noite a todos, vereadores, 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 graças, muito presente, tendo a pena duas pessoas assistindo, duas pessoas em busca, o Geraldo Leal, vereador, 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 sacado de leis, há uns sete anos atrás, aqui nos prestigião, convidado para estar aqui esta noite, o Aril, o secretário, para a início do trabalho nesta noite, peço que o secretário faça de todos os vereadores presentes. Paulo Sérgio D'Olivo Costa, no fim Delfino Amaro, Erasta Costa Rocha, João Beixar Neto, Fábio Santos Pereira, Regina Fernandes Souza, Jean-Claude Alta Costa, Roderick Peria Gama, e Fábio Santos Pereira. Aventura de metal, declaro o nome de Deus aberto para a início da sessão, peço que o secretário faça leitura da palavra de Deus. Salmos 20, oração a favor do Rei. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus, Jacó, te eleve em segurança. O Senhor santuário te enviço ao povo e deixe-se ao te sustento. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus reacostos. Conceda-te o seguro do teu coração e realize todos os teus desígnios. Cebraremos conjunto a tua vitória e, em nome do nosso Deus, hastearemos perdões. satisfaz, Senhor, a todos os teus mortos. Agora sei o Senhor salvo pelo seu ungido. Ele responderá o seu santo céu com a vitória e a força de sua testa. Eu quero agradecer pelo palácio de Deus e peço que o secretário faça leitura do material de sessão. Projeto de lei nº 35, barra 2016, de autoria da mesa diretora, que altera a nomenclatura do 26.3, do artigo 7.2, da lei 2.869, barra 15, do anexo I, da lei 2.482, barra 2.11, estudo administrativo e plano de carreira, que é no espólio da turma, no cargo de vigilante patrimonial, para... O cargo de vigilante patrimonial, para a guarda, a declarativa municipal, de REN e da outra presidência. A Câmara Municipal, que tem estado de São Paulo, de suas atribuições que concorre o governo do Brasil, a prova do prefeito municipal, a sua nome de sanção e o curruga, a seguinte lei. Artigo 1º, passo no artigo 14, do artigo municipal, de REN, o cargo de vigilante patrimonial, previsto o anexo I, da lei nº 2.442, de 11 de junho de 2011, e no inciso III, do artigo 7.2, da lei 2.859, de 9 de junho de 2015, e de mais reis que dispõem sobre o cargo de vigilante patrimonial, da Câmara Municipal de Pátria. Artigo 2º, essa lei, de rigorosão da publicação, é o governador de Constituição de Natal. Sala da Sessão, de uma artista em Sousa, 3 de julho de 2016, Paulo Sérgio Dânio Costa, presidente da Câmara dos Porta Perim, Gênero Clube Alves da Costa, vice-presidente, Conselho Doutor Amado, membro, secretário. Justificativo. Objetivado a passar leves da política de valorização, procurando atender a indicações antiguas da classe dos vigilantes patrimoniais, desse é de poderes ativos, encaminhe-se para a apreciação dos novos edistos, projeto de lei que altera a uniclatura do cargo de vigilante patrimonial da Câmara para a Guarda Legislativa Nacional. Desse modo, observa-se inequivocadamente que o dever primordial dessa classe é proteger e guardar e zerar pelo patrimônio público-legislativo. Assim sendo, como se razoa o justificado, a medida do tratamento da mudança dos namentratura certamente dará mais destaque com a atividade laborativa da escritura do país servidor, mesmo não tendo nenhuma alteração em suas atividades. A namentratura vigilante, em certo sentido, acabou da época de uma alocação pejorativa ao serviço público, até porque o serviço de vigilante preserva relação com a produção da área privada, conforme o presciso da Lei nº 7.202, de 20 de junho de 1983, isto é, o vigilante está diretamente relacionado ao serviço de segurança particular. E perigoso destacar que essa nova legislatura tem que ser adotada por outras casas ativas do país. Há títulos e identificativos, tanto a Câmara do Dispósito de Colatina, Distribuição, e a Câmara do Dispósito de Natal, Rio Grande do Norte. Há, sobretudo, uma finalidade social e psicológica no projeto de lei, visto que o projeto de lei é fundo de indicações de antigos servidores dessa classe. Caso se lhe apreciar para os novos vereadores a proposta ou a resposta, automaticamente proporcionará aos servidores sentimento de realização e valorização das funções e desempenho em seus cargos. Ante aos expostos, pensem que tal projeto de lei logra em êxito diante da apreciação favorável de vossa excelência. Conforme vocês viram aí, o projeto não muda nenhuma atribuição, é só o nome mesmo, tá? Obrigado. 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 Vice-Bom, Presidente e Relator da Comissão de Administração, Justiça e Redação Final de Itapeca. Assunto Projeto de Lei nº 26 de abril de 2016. Senhor Presidente, mais ou menos desta colégio em atendimento ao ofício 26 barra 216 protocolizado em nosso sede 16 sob o número 19.020 vamos esclarecer que as audiências públicas foram realizadas no ato de elaboração do PTA, plano fúria anual de ações e problemas de metas com a previsão de execução para 4 anos conforme prevê o quadrado primeiro do artigo da Constituição Federal de 1988 para a primeira lei de instituir o plano do PTA, de forma regionalizada agindo os objetivos e metas da Constituição Federal para a despeza de capital e outras delas decorrentes em formas relativas aos programas de duração continuada Saneatão, que a IPA ou a lei de serviços orçamentais também foi realizada com base nas audiências públicas que ocorreram durante a elaboração do PTA, plano de planejamento de ações e programas do governo para 4 anos, com início do exercício de 2013 e termo do exercício de 2016. Este argumento consiste apenas desde a energia de um crise através de anéis de metas fiscais que resultam na procuração de cálculos do mérito e dos resultados dos exercícios anteriores e que servirão de base para cálculos e exercícios futuros, como, por exemplo, a projeção da licença para a fixação das despesas da lei orçamentária, no qual prevê o parágrafo 2º do artigo 25 da Constituição Federal de 1988 e o parágrafo 2º parágrafo 2º quando serão discutidos junto com o comentário todos os programas de governo pré-definidos e audiências já realizados durante a elaboração do PTA conforme prevê os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 65 da Constituição Federal de 1988 e vênios. O artigo 5ª e o orçamentário 9 compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União e seus fundos ou entidades de educação direta e direta e, inclusive, fundações instituídas e mantidos pelo poder público o orçamento e investimentos das empresas em que a União é direta e a gente tem morrido capital social com direito à volta o orçamento e a seguridade social o projeto de orçamentais será acompanhado com o nosso ativo regionalizado sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções administrativas e insuções subsídicas e benefícios na beleza financeira tributária e creditícia parágrafo 7º do orçamento e serviços do parágrafo 5º 1 e 2 deste artigo compartilhados com planos plurianual terão em suas funções de reduzir desigualdades internacionais segundo o critério populacional parágrafo 8º a lei orçamentária não poderá esse objetivo estranho para a visão da receita e ativação da despesa não se incluir na poluição ou autorização para a abertura de créditos e produtários e fordatação de operações de crédito ainda com a participação de receitas que ele está ali para tanto ser ganhado para o conhecimento das comissões o quanto o problema de ações e o importante período também de ato de início dentro do trabalho a ser resolvido atenciosamente do centro para a aula perfeita municipal que ele está perdendo prefeito 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 de escritura desenvolvimento rural semália ofício 025 2016 vimos através assunto convite com o conceito da comunidade frate vimos através do presente com o recado do novo registro dia 3 a 6 de agosto 2016 será realizado com o conceito da comunidade de trate programação 3 de agosto 16 de agosto de agosto de agosto de agosto 19h 4 de agosto 16 segundo dia de concursos duas ordenhas 5 de agosto 16 terceiro de concursos duas ordenhas 6 de agosto 16 quarto dia de concursos duas ordenhas encerramento dos resultados com o conceito aproveitando para informar que seja considerado o ofício senado reto de agosto 2016 pois o mesmo quanto a programação diferente da programação deste ofício levando em consideração o município da penínsa será arcante somente com a organização do concurso e prevenção de agosto com a lei municipal de agosto 19h 28 de agosto de agosto e os produtores serão responsáveis da realização do churrasco e atuações musicais sendo que se apresentam no momento aproveitando para renovar o nosso que é o teste da evalestina de extinta consideração do local da disposição para recorrer esse pensamento atenciosamente o senhor Henrique secretário de colegas do governo rural junto aqui nós temos aqui a Leila 2927 está em anécdota o sistema da câmara também indicação do 255 do 26 do novo vereador Fábio Santos Pereira indicamos após acessos e lágrimas as plantas e ouvintes que a centenária o senhor prefeito municipal doutor Santos vai na hora determinando a situação que foram apresentadas a necessidade de reminência da oportunidade de ter novo setor administrativo com a organização de estudos visando a construção do campo de futebol bem como a iluminação de estiagem e a arquivoacada no distrito trepado com o objetivo de oferecer a reivindicação local e os trances mais uma opção de lazer e entretenimento salva as sessões da plana de 2 de 2016 salva Santos Pereira zereador justificativa por exemplo que o principal objetivo atender os assentos da população no distrito trepado no sentido de que seja construído aquele local para o futebol com estrutura adequada com iluminação vestiados e arquivoacais importante destacar que com a realização dessa ordem de se tornar mais uma opção do azeite e o distrito da Equal poderá ser viajado de futebol amador já que na nossa região as práticas hoje é a maior destaque e preferência construído esperando receber o apoio novos para aprovação dessa propositura como tem objetivo de atender as pessoas na nossa população indicação número 56 barra 16 que autoriza o novo vereador da costa rocha senhor presidente Carlos Dias nesta oportunidade de direitos progativos do externo interno desta torrada de leis indico ao chefe de o municipal em terceira junto secretaria de órgãos urbanismo para estabilizar instalações de uma rede esgoto na localidade de Carrafão Toro Barbaus e Corrado de Distrito do Instituto São das sessões da 22 de aboço 2016 e a costa rocha de aleator justificativa da proposta necessária para atender antiga indicação dicas especialmente aquelas ligadas diretamente ou propriamente a para ressaltar que a comunidade vem sofrer uma forte saneamento de passos especialmente a do servidor portável que é usada para mais de diversos serviços inclusive para consumo humano sendo assim peço que os pais apoi para indicação complexo e legítimo da comunidade ofício prevista 185 barro 2016 a sergida o senhor Paulo Sérgio Costa presidente legislativo municipal em senhor presidente cumprimentando o poder de de vindo da presença de vossa excelência e dos estados dependentes do cenário da Câmara de vereadores para os dias 1 e 2 de setembro no horário competido das 8 às 18 horas realizar cursos de capacitação para servidores gestores conselheiros incluindo convidados evitando 75 participantes objetivo é qualificar os servidores gestores conselheiros atuais na área de gestão de regiões de própria previdência através de desenvolvimento dos sistemas relacionados e específicos nacionais cumprimento de regras legais parte de governança de gestão e desenvolvimento de suas competências essenciais nas suas funções e suas funções outros impedidos a indicação de dois servidores de Conselho da Câmara Municipal querido diretamente com o professor da Câmara de Prova de Previdência para a participação deste importante curso com o qual solicitando ser informado que é o dia 15 de novembro de 2016 os nomes referidos servidores certo eu gostaria de atenção ficando aprovado profissionalmente de vossa excelência renovando as pessoas de órgãos e a superação minha presa atenciosamente o Wilson Marques Paz diretor-presidente e a Ana Maria do Souza diretora presidente da Câmara desculpa os alunos vereadores hoje também eu estou meio doente e talvez a adicção também eu peço desculpa a vocês hoje é só presente Obrigado Obrigado Deus quero parabenizar o servidor Carlos José o servidor Jeremias que estamos fazendo aniversário este ano Carlos José está no aniversário hoje acessou a casa Jeremias acessou também para dar aniversário dia 4 e a Deus que dê Maria muito amigas sabedoria inteligência para que os possam brilhar sempre no caminho do céu quero convidar os novos vereadores para a nossa sessão solene em comemoração do tempo do ano da Câmara que será realizada na terça-feira às 18h todos os vereadores estão convidados a participar da sessão solene e a sessão ordinária da casa ficará na segunda-feira às 10h da manhã aí desde já com todos convocados a sessão ordinária na segunda-feira às 10h do ano a sessão solene em que volta à comemoração do tempo da Câmara 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 de 8h nós temos durante a semana nós temos a Câmara de Mim no dia 10, 11 e 12 os vereadores estão convocados durante o dia onde a Câmara está recebendo as escolas municipais de Tato de Mim os vereadores estão convocados para estar participando da Câmara Municipal da Câmara de Mim mas a sessão solene terça-feira e a Sessão de Mim da Câmara da Câmara 5 minutos está escrito do vereador Erastor dispensado está escrito do vereador João Peixado Cumprimento Sr. Presidente a ex-diretora os servidores da casa os colegas vereadores que é um pouco presente com uma boa noite nesse pequeno expediente eu gostaria de deixar registrado em ata a alegria de ter participado no domingo passado em convite de alguns amigos e amigas da comunidade faça da velha da missa em homenagem ao agricultor que é feita anualmente e durante essa missa é uma missa de agradecimento aos frutos colhidos da terra a colheita e todo ano a comunidade da cidade da velha se reúne para organizar essa missa para agradecer a Deus pelos frutos colhidos da terra e pelas bênçãos do Senhor Jesus e como sempre a comunidade de casa da velha é muito ordeira muito receptiva recebendo as pessoas muito bem com muito carinho com aquele calor humano e senti muito feliz que os pais também estiveram ali comigo meu pai Sérgio me acompanhando gostaram muito da comunidade viram que realmente a comunidade é uma comunidade muito ordeira muito organizada e isso é visível nos atos nas atitudes e nas ações daquela comunidade então parabenizo a comunidade faz na velha e a toda paróquia que ali fez presente organizou aquela missa em homenagem ao agricultor e lógico estamos sempre pedindo a Deus para estar abençoando os nossos agricultores familiares nossos pequenos produtores que são sacrificados sofridos mas que nunca deixaram de estar sempre lutando batalhando e buscando melhores condições de vida a comunidade faz na velha ela vem reivindicando ao longo do tempo a conclusão daquela comunidade um asfalto que já está se arrastando há mais de 3 anos os projetos todo o projeto toda a questão de contratação ainda foi feita na administração anterior e foi passado para o atual governo todo o projeto tudo mastigado e estamos no final do mandato do atual administração e o asfalto não foi concluído nem inaugurado existe um trecho de uma curva onde a administração tem tentado botar o asfalto em cima da curva mas a comunidade não aceita que o asfalto passe em cima da curva tem que dar um traçado para que não se deixam ceifadas ali vidas e nem coloquem a filha de terceiros em risco e a comunidade de Sanabé como sempre orgueira já foram lá com a empresa de uma estrutura de serviço para botar o asfalto em cima da curva mas a comunidade não aceita bate o pé e não vai aceitar porque o traçado tem que ser mudado o terreno ficou um ano liberado um ano liberado judicialmente a prefeitura não fez a obra perdeu o prazo um ano e um mês pois é a prefeitura perdeu o prazo ela tem que correr atrás do prejuízo concluir a obra para que aquela obra seja inaugurada que praticamente vai ter que ser feito um novo asfalto que está tudo quebrado porque o tempo é preto e deteriora então tem que ser feito isso o mais rápido possível concluindo a pavimentação asfalto para fazer a velha e para ver como a comunidade é tão ordeira construíram recentemente começaram a construir um ponto de ônibus em frente à quadra só que a comunidade não acertou que o ponto de ônibus fosse em frente à quadra porque quem mora ali é que tem que sugerir o que tem que ser feito mas quiseram empurrar a quadra abaixo fizeram começaram a levantar o ponto de ônibus em frente à quadra o que a comunidade fez? jogou o ponto de ônibus no chão terminando a presença então antes de fazer qualquer coisa em qualquer comunidade consulte a associação de desenvolvimento comunitário consulte os moradores não vai empurrar nada o gole abaixo porque conversando e dialogando é que a gente se entende então antes de fazer qualquer coisa vamos acabar com isso empurrar o gole abaixo vamos conversar com os moradores com a comunidade e fazer tudo na paz e todo mundo sai ganhando com isso volto no meu expediente obrigado é terminado a falar vereador Jones o vereador não foi dispensado está escrito vereador Fábio de Santos sabe dispensado está escrito vereador diântico dispensado dispensado passando então os vereadores seguidos no grande com o grande expectante a gente não tem 10 minutos dispensado vereador Algo Certo dispensado em seguida está escrito vereador e Rastro. Boa noite, presidência, a ex-diretor, nosso Rodrigo, também amigo dos vereadores, o servidor dessa casa e o público presente, a segurança que está ali. Quero dizer que sempre é a alegria, porque a gente não pode só cortar esta roda, nós também já estamos, na época nós também temos que cortar a vitória, porque nós estamos sendo vitorioso, as obras estão acontecendo, até que fiquei muito satisfeita, que começou umas casas lá em Iverio Grande, estava meio parado, mas agora estamos alegres, porque quando tem um outro feliz, a gente também sente a mesma felicidade. E quero dizer também que essa indicação que eu fiz, esse esgurro de garrafão, porque lá é meio complicado. Há muito tempo que desde a primeira vez que eu passei pela aquela, fazendo campanha ali em algumas casinhas ali, a gente via aquele problema, né? E o problema ainda está lá, e a gente vai ver o que pode fazer, né? Vamos ver com o executivo, se Deus quiser. Eu acredito que algumas coisas boas, bastante coisa, está acontecendo nesse município. E lá também está precisando muito daqueles que eu tenho, tem Barbato do Coate, tem Correio do Moura, que é um lugar meio complicado essa parte de saneamento básico, né? Então, aquela é preciso ser feita. E eu espero que a mesma quantidade que está vindo, é igual que vai para cima, que vai para cima, também que isso consegue chegar lá. A esperança da gente é que nós, a gente sempre está, vai estar pronto a cobrar, e vamos, que o executivo também vai também se preocupar, o governo se preocupando com todas essas obras no município, e isso vai acontecer naquela comunidade também. eles também merecem também, e a gente vai sentir muita alegria de ver alguém pouco também, sendo privilegiado no saneamento básico. Porque o direito é para todos, né? E acredito que eles vão ficar muito maravilhados, e eu tenho que saber que um dia também essa obra pode acontecer lá. E é uma coisa que eu não vou esquecer de sempre estar preocupado com aquela necessidade. Porque quando se fala em saúde, o saneamento básico, ele é saúde. É a parte da saúde, saúde pessoal, toma remédio. Saúde é evitar que a doença também entra pelos pés. São aquelas águas paradas, aquelas águas, chico-bactérias, né? Igual o barbado mesmo é um lugar muito prejudicado, rodalando em colo do ouro, e a gente está preocupado. Ele pode esperar que haja essa preocupação. Eu nunca vou esquecer. Eu conto com a nossa Câmara, né? E também o executivo para ajudar a preocupar com esse trabalho. Eu agradeço. Eu agradeço. de frisar que já são uma comunidade fazendo a velha que a questão de jogar o... de colocar o ponto de um anjo abaixo não é uma questão de vandalismo é uma questão que ofícios foram feitos, protocolados e respostas nenhuma partiu da Secretaria de Obras então o cidadão não é obrigado a aceitar nada de goleiro abaixo poder conversar, dialogar com a comunidade bom senhores eu gostaria de deixar aqui um sinal de alerta com relação a casa do cidadão do Itapemirim que é o local onde o cidadão vai retirar seus documentos, certificar de reservista carteira de trabalho, identidade e vários munícipes têm procurado a casa do cidadão do Itapemirim para emissão de carteira de trabalho porém aos 10 ou 15 dias por falta de internet ou de sistema ou por negligência da tal gestão o setor não está funcionando o serviço não está sendo prestado à população então não é uma questão que deve ser resolvida é uma questão muito pequena muito fácil de se resolver vários munícipes de sites logo de vários distritos do interior distrito da Pecuária da Peacônia de outras regiões vem para a Vila para tirar documentos chega ali as internet fora do ar não tem sistema não tem isso não tem aquilo isso não é só hoje tem entre 10 e 15 dias o sistema fora do ar e as pessoas dão viagem perdida e já sabe chega no local o sistema sempre fora do ar as pessoas ficam enraivecidas com a situação e uma outra notícia muito triste que a gente tem que ter uma porta de saída é que tem pessoas que já estão morando no terminal rodoviário no bairro de Arte Paulista eu tive uma notícia triste porque a questão de moradores de rua não é só em Itapegrim é em Rio de Brasil se existe sempre existiu sempre vai existir a questão é que o município de Itapegrim comprou uma casa na chegada de Candelso uma casa boa grande espaçosa para fazer um abrigo para moradores de rua um projeto muito bacana excelente mas a gente quer saber porque que não agiliza não acontece em prática porque se tem esse abrigo para morador de rua esses moradores não vão estar morando no terminal rodoviário eles vão estar tendo abrigo esse abrigo para morador de rua é o local provisório para o cara se tomar banho almoçar jantar e dormir o mínimo se comprou a casa se tem local por que não está funcionando? será que é porque esses moradores de rua eles não são residentes aqui eles não votam aqui mas são cidadãos como eu e você tem os mesmos direitos que nós temos então essas pessoas tem que se olhar com carinho a ação social tem que dar uma atenção especial para esses moradores de rua que moram na rua não é porque querem é porque essa é a situação para eles então está a favor ou às vezes a família abandonou a família desprezou essas pessoas tem que se olhar com carinho porque são seres humanos como nós também e precisam de uma atenção de um carinho de um calor humano e de um local provisório para fazer suas necessidades para dormir para se hospedar provisoriamente bom senhores é bom salientar também que alguns programas desenvolvidos pela prefeitura algumas pessoas para ter direito a receber alguns materiais que são distribuídos muitas vezes tem que fazer chantagem conheço um cidadão amigo meu que está tentando conseguir uma bomba de energia solar algo que a prefeitura através da secretaria de agricultura tem doado aos produtores e tem facilitado muito a vida do homem no campo essa é a realidade e a gente está aqui respondendo a verdade dos fatos e esse cidadão tem procurado a secretaria três, quatro, cinco seis meses e sendo empurrado com a barriga até que chegou um certo dia o técnico chegou com esse cidadão e falou você não tem direito a receber a bomba de energia solar porque aonde você quer colocar a bomba você não mora lá você tem uma casa lá mas você não está morando lá esse cidadão como é não é nenhum boba nem burro não é nenhum trouxa deu uma resposta a resposta na ponta da língua mas se formos olhar por esse lado fulano o secretário de agricultura não era para colocar uma bomba de energia solar no terreno dele em conservar porque ele não mora lá porque o terreno dele tem e eu não posso ter é uma situação atual se ele mora no louco no louco e colocou uma bomba no terreno e ele é de 40 está enquadrado no programa ok mas por que que o cidadão que tem uma propriedade dentro da minha mãe não mora lá por que que não pode receber a bomba de energia solar na mesma hora pegaram a bomba e pegaram na mão o cara está aqui sua bomba leva resolveu o problema mas para resolver teve que chantagear teve que falar a verdade isso acontece no município todo tem pessoas que são humilhadas são pisadas são amassadas no campo da parede para conseguir algo que é direito deles essas coisas que a gente não consegue entender isso não é para estar acontecendo na Pemirim para que fazer isso com o cidadão chegar nesse ponto aí depois o cidadão fala isso com toda franqueza com toda sinceridade o cara chega e fala você quer que arrebentar com isso não fala isso não toma a bomba e leva para casa para que fazer isso não está está ganhando o que fazendo isso não tem necessidade nosso município é um município que se destaca nós temos muito dinheiro e temos como ajudar todos sem fazer distinção de A B não tem necessidade disso eu falei isso aqui não é para expor ninguém mas é para saber como que o poder sobe na cabeça das pessoas e as pessoas pisam os pequenos sabendo que o poder é tão passageiro que passa tão rápido para que pisar nas pessoas para que humilhar não tem necessidade disso vamos atender a todos de forma igual não vamos rotular grupo A e grupo B o povo de Itapendim é um povo só é um povo ordeiro um povo trabalhador um povo sacrificado cadejado e que precisa desse carinho dessa atenção especial independente de partido político e de grupo político vamos atender a todos sem vamos fazer o bem como disse o ditado sem olhar aqui é dessa forma que nós iremos obter isso e iremos alcançar os nossos objetivos então fica aqui essa fala fique registrado em ar e que o nosso Deus a cada dia venha nos abençoar venha nos dar sabedoria e que nunca para que nunca venhamos desistir de lutar por um Itapendim cada vez melhor mais justo e mais igualitar boa noite a todos tem nada a falar do vereador João que é o senhor do vereador só tem que ter aí vereador dispensado está escrito vereador com a frente do final dispensado está escrito vereador Fábio dispensado está escrito o vereador o diretor bom dia o senhor presidente cumprimento a mesa o sérgio o Rodrigo o senhor a mesa e sua esposa, ex-vereadoras da casa e nos honra com o seu presente a sua esposa com a corajosa guarda municipal todos aqui presentes uma boa noite primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade que ele nos concede nessa noite gostaria também de fazer um comentário que também estive na Fazenda Velha no almoço do Abribo Toro realmente o vereador João Falou com a comunidade ordeira foi muito bonito o encontro foi um domingo de muita alegria tivemos uma missa muito abençoada e em seguida tivemos almoço na comunidade já pela quarta vez vou no almoço lá, sou convidado e dizer a todos que fiquei muito feliz também com o carinho que a gente tem sido recebido também, seu presidente gostei de dizer em relação o que o vereador João Falou do asfalto que começou ainda na gestão passada e que eu e o Val tivemos reunido com o prefeito naquela ocasião agora convidamos o proprietário do terreno que entrou na justiça o vizinho o Val que vendeu a parte dele no preço justo e o outro proprietário do vizinho onde ele realmente teve que passar o asfalto ele se levou no valor e a prefeitura não pode pagar o valor se pagou 20 aqui o médio quadrado tem que ser 20 aqui ele quer ser 60 ou não sei quanto então infelizmente né ou esse problema se encolhe jurídico e foi feita então o prefeito nunca quis fazer nada de goela abaixo ele realmente concluiu o meu rival na ocasião para que não fizesse na curva que não fizesse na curva e que o prefeito jamais faria isso contra a comunidade a comunidade que tem que escolher mesmo tem que fazer tudo de acordo com a comunidade e o prefeito se reuniu com o proprietário não houve acordo foi chamado a comprovadoria não foi advogado do curador não houve nenhum acordo e então não deu pra fazer mas o prefeito em momento algum que é fazer na curva que é fazer como a comunidade quer está lá pra resolver na justiça que é fazer da forma que a comunidade deseja esse é o desejo né do nosso prefeito em relação a comunidade de paz da velha mas foi tentado vários vários acordos mas no outro noivo globo e hoje está na justiça até que a justiça resolveu e o prefeito pode fazer o que a comunidade deseja então foi reunião que eu e o Val tivemos lá com o prefeito e chegou até esse ponto né e não deu do que a dor então gostaria também de dizer em relação ao ponto lá do ponto de onde com outra questão vamos ser procurados realmente o ponto não é o local ideal e eu lhe guia para o secretário e pedir para que não continuasse aquele ponto ali e que deixasse a comunidade escolher onde a comunidade quer então vamos deixar a comunidade escolher o ponto não foi jogar no chão a comunidade jamais faria isso destruiu o bem público e caiu uma parte do ponto e caiu realmente caiu e o secretário já está tomando as medidas as providências para que seja feito o ponto local onde a comunidade quer então vamos fazer falar a coisa certa não tem nenhum problema e a comunidade é como o João falou é ordeira jamais faria disso aí vou querer agradecer a todos muito obrigado a comunidade a comunidade é ordeira a comunidade terminada a fala do diretor de ano encerra a ação o diretor do esquerdo pequeno pelo grande expediente passaremos para o material do outro dia queria convidar os quadros para continuar o material do outro dia mas enquanto o aviso chega eu queria novamente convidar todos para a sessão somente no dia na sexta-feira às 18 horas filmar o treinador para a sessão de margens às 10 horas do ano nós seguimos o material do outro dia no ar do dia nós tentamos apenas dois projetos conforme a pauta de vocês um primeiro a votação e o outro a segunda a votação presidente projeto de lei número 34 de março de 2016 tratou-lhe da nova vereadora de Mediana de Souza que devem uma certa rua filofônica no nosso deserto distrito da Ipau neste ano o projeto foi liberado sua publicidade no dia 26 de julho de 2016 retornou às comissões que ao juízo desta carta que opinaram com o parecer favorável o projeto tem a primeira discussão o projeto de contas em primeira alocação o vereador de Cabo Ará permanece em salvos aprovado aprovado o projeto de primeira oração do projeto em salvo de abertura do projeto de abertura nº 33, março de 2016, também de autorismo da nova vereadora Regina Doutor de Souza, que dá a denominação de Francisco Farias em Joacim, onde o sujeito está em casa neste município. O projeto foi enviado a sua município expediente de 19-7-16, retornou a esta casa no ano do dia de 26-7-16, na qual foi aprovada a unanimidade de primeira votação e hoje, que finaliza o seu trâmite, entrando-se com a votação, e como já dissemos antes, tanta comissão como os jurídicos desta casa opinaram com o parecer favorável. O projeto está em segunda votação. O vereador de favorável permanece a darmos. aprovado a segunda votação. O projeto vem com a apresentação de sua tramitação. mandando o secretário nesta noite, queria novamente agradecer a presença do senhor Geraldo Leão, sua ministra, esse povo, dele já convidado para a nossa sessão solene na terça-feira, na próxima terça-feira. Quero agradecer à Guarda Municipal, com a presença dos seus companheiros enquanto presentes. Um abraço a toda a corporação. Agradecer a todos os presentes, vereadores, servidores, o presidente, uma boa noite a todos.